Amigo Punk Escuta esse meu desabafo, que a essa altura da manhã, já não importa o nosso bafo Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa coxilha, atravessa os valdaranha, entra no parque farroupilha Amanhecia, e tu chegavas em casa com azar, a tua mãe da bondi se preparou pra marcar o gado como ferro em brasa E não importa se não tem lata de cola, eu quero agora esse estiar nos meus pelego, com o cavalo galopando o campo afora O meu destino é o destoque, mas eu chego, aonde eu ouço a voz da cordiona Já escuto o gaiteiro puxando o fole, vai animando a galdeirada no bolicho, enquanto eu sigo detonando um rádico Amigo Punk Amigo Punk Escuta esse meu desabafo, que a essa altura da manhã, já não importa o nosso bafo Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa coxilha, atravessa os valdaranha, entra no parque farroupilha Amanhecia, e tu chegavas em casa com azar, a tua mãe da bondi se preparou pra marcar o gado como ferro em brasa E não importa se não tem lata de cola, eu quero agora esse estiar nos meus pelego, com o cavalo galopando o campo afora O meu destino é o destoque, mas eu chego, aonde eu ouço a voz da cordiona Já escuto o gaiteiro puxando o fole, vai animando a galdeirada no bolicho, enquanto eu sigo detonando um rádico O meu destino é o 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 destino é Amém.